Olá pessoal, olá a todos. Hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho da minha coleta. Vou colher um pouquinho de... colher um pouco de taioba que eu vou fazer para o almoço, né? Então vamos lá. Aqui já está o meu cestinho, a faca. Então vamos colher taioba. Aqui tem muita taioba e está chovendo. Então eu quero mostrar para vocês essa... aqui está na hora do almoço, né? E a gente agora vai colher aqui um pouco de taioba. Está muito bonito. Hoje aqui está chovendo. Está fresquinho, está fresquinho mesmo, está uma maravilha, né? Aqui, olha aqui tem taioba, pessoal. Meu Deus do céu, aqui ó, inhame que eu plantei, olha só. Ali ó, açafrão, tem banana ali que eu plantei, coqueiro, tem mais banana. Ah, está cheio de goiaba. Ó, tem tudo aqui. Tem tudo de um pouco. Então vamos colher aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui que eu vou... ó, vamos colher. Está muito bonita. Daqui a pouco eu vou voltar para vocês, vou mostrar para vocês aí como é que já... quando eu acabar de colher, tá? Olha como é que está muito bonito, olha. As goias, as jabuticaba, os passarinhos comeram tudo. Só deixou as cascas escuras aí, ó. Como é que ficou. Só eu já colhi, peguei aqui a taioba. Agora eu vou pegar um pouco de cebola, porque eu vou precisar de cebola, né? Tem cebola aqui no canteiro. Eu vou pegar um pouco delas, apesar que elas precisam madurar mais, mas não madurar mais do que isso, não. Então vamos colher cebola. Olha, deixa eu pegar mais aqui, ó. Olha. Ui. Aqui tem mais, olha. Essa aqui. Olha. Cada vez que eu fazer uma comida que eu precisar, eu venho aqui buscar na horta, né? Não precisa tirar tudo. Olha. Vamos pegar mais ali, mais um pouco de... Esse negócio aqui. Mais um pouco de taioba. Olha como ele está cheio de taioba. Meu Deus do céu. Mas tem muita. Esse bicho aqui é terrível, olha isso. Eles comem todas as minhas... O fucho. Olha só como é que ele vai comendo, ó. Ele vai rogando o fucho, olha. Que tristeza, né? Agora é a século de chuva, pessoal. É isso aí. Agora, a abóbora, ela está subindo nas árvores. Meu Deus do céu. Eu não sei para onde é que ela vai. Olha isso. Muitas. Muitos pés de abóbora. Está bonito, né? Então a gente vai subindo. Deixa eu pegar mais um aqui, ó. Vou pegar mais um. Colei mais um pouquinho aqui. Né? Acho que vai dar. Só eu e minha filha que vão almoçar. Aí, pessoal, tem bastante taioba de fartura. Graças a Deus. Graças a Deus, meu. Não sei nem como agradecer. A Deus que essa chuva veio assim uma benção na minha vida. trouxe muita prosperidade. Muita saúde. Saúde para a gente e saúde também para as plantas, né? E prosperidade também para as plantas, né? Porque trouxe prosperidade, benção, multiplicação, né? Porque quando tem chuva, tem bastante coisa. A gente consegue colher bastante coisa, né? Aí, ó. A abóbora subindo. Ai, meu Deus. Olha para onde que ela vai. Eu não sei para onde é que ela vai. Olha isso. Ela está querendo subir. Ela deve chegar ali em casa. Então, pessoal, daqui a pouco a gente vai voltar para mostrar para vocês o almoço, tá? Daqui a pouco a gente mostra para vocês aí como é que vai ficar meu almoço lá dentro, lá. Já estou aqui. Meu almoço já está pronto, tá? Quero mostrar para vocês aqui. Agora é a hora do almoço. Eu não mostrei fazendo porque já estava... Era tudo simples, né? Hoje é simples, meia-semana. Como eu falei aqui, a taioba. Aqui, olha. Uma taiobinha que eu peguei lá embaixo. Já está toda com azeite, temperinho, bastante cebola, alho. Eu não fiz com ovo. Já fiz ela separada, né, Thais? Agora eu vou pegar e botar um pouquinho de arroz primeiro, né, filha? Aqui, pessoal, olha. É simples. É comida de roça. Comida de roça é assim, é... É desse jeito aí mesmo, né? A gente vai inventando dia, cada dia tem uma coisinha diferente, uma coisinha de roça. A gente vai lá, pega uma taioba, pega um chuchu. Às vezes, quando tem chuchu, tem umas coisinhas de... Aqui tem um ovo com... Minha filha já deixei assim bonitinho, porque ela gosta de bastante cebola, né? Ah, esse prato aqui é maravilhoso. Esse aqui é que é muito gostoso. Eu gosto muito. A taioba, pra mim, se deixar eu comer todinha ela. Muito boa mesmo. É uma verdura escura, mas é uma verdura muito boa, tá? Tem saúde, tem feijão, tá? Tudo que é verdura escura, fica bom. É gostoso. Então, eu quero mostrar pra vocês aqui o meu almoço de hoje, simples. Mostrando pra vocês essas maravilhas de roça, tá? E oferecer pra todos vocês esse almoço maravilhoso que Deus nos proporciona todos os dias, né? A gente tem que dar graças a Deus. Em tudo a gente tem que dar graça. Seja no pouco, seja no muito, mas a gente tem que dar graça. Agradecer a Deus por tudo que nós temos, né? Seja um arroz, um feijão, um angu, não tem problema. Nós temos que agradecer a Deus todos os dias. E é isso que eu faço na minha casa. E agradeço todos os dias a Deus por ter esse prato na minha casa. Simples, oferecendo, mostrando pra você. A nossa vida na roça é assim. Simples, né? Em tudo nós agradecemos a Deus. E eu quero agradecer também, vocês também, que tem lá, tá me ajudando. Tá quase chegando a mil. Que venha mais, tá? Pode, todo mundo pode ir pra lá, tá? Não tem problema não pra me ajudar. Que a gente não tá recebendo nada do YouTube ainda não, tá? A gente não tá recebendo nada, mas se Deus quiser, vamos receber. Porque eu preciso de ele pra poder fazer minha varanda. Pra fazer minhas coisinhas na minha casa, pessoal. Porque a gente precisa, a gente tem que correr atrás, né? E quero agradecer a todos vocês que deixaram o seu joinha, o seu like lá. Deixaram lá no Instagram, no YouTube. Facebook, né, Thaís? Tudo. Gente, muito obrigada. Eu até esqueço. Mas muito obrigada pra todos vocês. Muito obrigada. Um beijo grande do tamanho do mundo inteiro pra todos vocês. E ofereço essa simples comida. Simples almoço de meio de semana pra todos vocês. Tá bom? Um beijo pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tá? Que Deus abençoe a família de vocês. Tchau.